Já fiz um directo de três horas a andar de um lado para o outro, sempre em salto. Tu dá-me alguma credibilidade. Claro. Porque é boy. Porque tem. Guilherme, tu tens um talento muito especial que trouxeste diretamente de São Paulo. Passando por Amaranto, aqui para Lisboa, que é qual? Eu danço estileto, que é a arte da dança sobre salto. Quando vais sair à noite para a balada, também vais assim? Não, vou de tênis, vou de uma coisa mais confortável. Esse mais para a dança, uma coisa mais elegante, mas no dia a dia mesmo, só o tênis. Achas que um homem que dança de estileto é um homem que está mais confiante da sua sexualidade? Sim, sim. Porque um salto não define um homem. Não é porque ele usou um salto que ele vai deixar de ser homem, ou enfim. O que diz sobre a pessoa é o caráter dela, não o que ela usa, o que ela veste. Alguma vez levaste algumas bocas por dançar em saltos altos? Não que eu saiba, pelo menos não na minha frente, porque eu convivo com pessoas que, muito do bem assim, pessoas que gostam e que admiram o que eu faço, então não sofri preconceito por isso assim. Qual é a tua opinião, e olha que eu sou grande fã, do Pablo Vittar? Eu amo o Pablo Vittar, eu sou fã, assim, número um, assim, eu quase derrubei ele do palco quando eu fui ver ele, mas... Não acredito, faz de ver o Pablo Vittar. Eu quase arranquei ele do palco, ele é maravilhoso, eu admiro muito, e ele está abrindo portas para o mundo GLBT, que, para algumas pessoas ainda, é muito novo, mas por ele ser um artista e ter mais voz, mais força no que ele faz, eu acho que acaba levando para todo mundo isso. E é uma inspiração para ti? Sim, também, também. Britney, Beyoncé, Pablo Vittar, e por aí vai.